E uma iniciativa que apoia, atende e valoriza o servidor público funciona há 10 meses em Balneário Camboriú. Nesse tempo, o programa Abraço ao Servidor já fez mais de mil atendimentos e conseguiu reduzir em 20% o número de atestados e afastamentos do trabalho. Luciana é auxiliar administrativa e trabalha há 15 anos na Prefeitura de Balneário Camboriú. O dia a dia na função pública não é fácil. Além de lidar com a burocracia da profissão, ela e os colegas estão à mercê do estresse e dos conflitos. Luciana diz que apesar de ter motivos, nunca precisou de apoio por problemas emocionais ou psicológicos. Mas sabe que se precisar, pode contar com o programa Abraço ao Servidor. Muito bom a gente saber que vem trabalhar e se tiver qualquer situação para ser administrada de uma forma mais cuidadosa, a gente tem esse apoio, né? O programa existe desde novembro do ano passado e disponibiliza uma equipe multidisciplinar para atender os servidores. Os casos são os mais variados, que vão desde problemas emocionais relacionados ao trabalho ou não, estresse e até depressão. O Abraço trabalha de forma ativa e passiva. A forma passiva é quando o servidor nos busca pelo nosso telefone próprio, o celular, e nós fazemos esse atendimento ou num local apropriado ou até mesmo domiciliar. E a outra forma é por indicação. Um próprio colega identifica que aquele funcionário está passando por algum problema, muitas vezes não é no trabalho também, mas reflete no trabalho. Ou também a gente faz intervenções de equipe. Às vezes uma equipe está com dificuldade de relacionamento, às vezes também uma equipe está com dificuldade com o gestor, a gente faz intervenção com a equipe e com o gestor. Então a gente age de diversas formas. No ano passado, quando a nossa equipe de reportagem esteve aqui na Prefeitura de Balneário Camboriú, mostrando o lançamento do programa Abraço ao Servidor, o setor de RH tinha um dado bem impressionante. Em 10 meses foram recebidos 10.800 atestados médicos. A maioria deles com afastamento, inclusive, dos servidores de vários dias. Depois que o programa entrou em funcionamento, esse número diminuiu bastante. Nos últimos 10 meses, de novembro até agosto desse ano, foram 8.700 atestados. Um número cerca de 20% menor do que naquela época em que nós estivemos aqui pela primeira vez. Para se ter ideia desse número, o Balneário Camboriú tem hoje cerca de 6.000 funcionários. É como se nesse período, todos os servidores tivessem apresentado pelo menos um atestado médico. Um dos setores que mais tem necessidade desse abraço é o da educação. A nossa avaliação é que nós precisamos avançar. Infelizmente ainda é de origem emocional o ranking dos atestados médicos, e em torno de 50% ainda da educação. Mas nós estamos buscando soluções. E é isso que com certeza faz a diferença, né? Buscar soluções e valorizar as pessoas, né? Isso é uma tendência já geral no mundo inteiro, de que as empresas estejam preocupadas com os seus funcionários, seja na iniciativa privada, seja no poder público, para que eles tenham um desempenho melhor, né? Porque a questão do afastamento, isso acontece em todos os setores. Mas uma vez que o funcionário se sente abraçado, como a gente mostrou aí na reportagem, e visto de uma maneira mais carinhosa e humana pela empresa, com certeza isso faz toda a diferença para você trabalhar e ir ao trabalho com outro clima, né? Se sentindo feliz e realizado por isso, isso também ajuda, se sentindo compreendido e se sentindo aí seguro, né? Sabendo que nesse ambiente de trabalho você vai ter a segurança e vai ter o suporte, vai ter o apoio dos seus empregadores, isso faz toda a diferença, né gente? Projeto muito legal e com certeza vai render ótimos frutos.